Olá, saudações, boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos. E hoje nós teremos a satisfação enorme de conversar mais uma vez com o Tenente Felipe Jader, que é médico no Exército Brasileiro, ortopedista. A gente já fez uma live há algum tempo atrás, eu acredito que foi em 2019, se eu não me engano, a última vez que a gente conversou. Mas vai ser uma live muito produtiva, onde nós vamos falar sobre inspeção de saúde para concursos públicos, prioritariamente, principalmente, para concursos militares. Mas a gente vai falar de inspeção de saúde de um modo geral, porque outros concursos também possuem inspeção de saúde, além dos concursos militares. Então, certamente, vai ser uma live muito produtiva, onde nós teremos uma pessoa que não somente é médica, então não somente tem a autoridade para falar sobre esse assunto, mas também atua diretamente nessa área de inspeções de saúde. E não só atua, como também já passou por inspeções de saúde, sendo militar, tendo feito cursos operacionais. O Felipe, o Tenente Felipe, ele é paraquedista do Exército Brasileiro, ele é um tenente de carreira, um oficial médico de carreira, então ele tem uma experiência tanto por ter passado por essas inspeções, quanto também por participar dessas inspeções dentro do quartel, dentro do Exército Brasileiro. Então, deixa eu ver aqui quem está com a gente. Daqui a pouquinho eu já chamo o Tenente Felipe para a gente conversar. Olha aí o papirante. Olha, foi em 2020, né, Gerardo? É que o ano passado foi tão estranho que o ano passado parece que durou uns 5 anos. Parei o papiro para ver a live, excelente. Otávio, depois você volta. Micael está aí com a gente, Thiago Santos. Aliás, hoje, meio-dia, nós fizemos o resultado do nosso sorteio, né? A gente fez aqui ao vivo, está aqui no feed, caso você não tenha acompanhado. O Igor, Ronald, boa noite. Boa noite para todos vocês que estão chegando aí. Micael, Matheus, vai ser muito legal. Então, vai ser bem legal, onde nós vamos falar sobre inspeção de saúde. E aí, mais para o final da live, você vai poder mandar a sua dúvida, tá certo? E a gente vai poder interagir aqui, conversando, tirando as dúvidas com o Tenente Felipe. Olha aí, o Daniel lá de Imperatriz, no Maranhão. E sem mais o Tenente Felipe Jader, para a gente começar o nosso bate-papo. Já mandei aí a solicitação para ele, aguardando carregar. E aí, Felipe, tudo bem? Salve, Thiagão. Beleza? Salve, salve. Tudo tranquilo, irmão? Tudo bem. 2020 durou 10 anos, né, mestre? Pois é, 2020 pareceu um ano na mão, né, cara? Um ano na formação, durou 10 anos. Eu não passei pela mão, mas depois que eu ouvi aquela máxima, que o Chico Xavier só não entrava no Carandiru e na mão, eu imagino que não seja muito rápido de passar lá, não. É, você não fez a mão, mas você fez faculdade de medicina, né? E aí, eu converso com a minha irmã, né, minha irmã que se formou nesse ano, né, em medicina também, e ela me fala que um ano na faculdade equivale a uns 4, 5 anos de vida. Na residência equivale a uns 10, viu? Pô, cara, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouco sobre as suas experiências, sobre os seus conhecimentos. Eu queria te pedir para se apresentar para o pessoal que, de que porventura, eu não te conheço. Beleza. Para quem não me conhece, então, como o Thiagão falou, né, meu nome é Felipe Jader, eu sou médico ortopedista e atualmente oficial médico ortopedista de carreira do Exército Brasileiro. Eu resido em Natal, né, no Rio Grande do Norte, é a minha primeira OM, assim que eu terminei a formação como médico de carreira no curso de formação de oficiais na Escola de Saúde do Exército, no Rio de Janeiro, mas eu já havia sido médico temporário em 2015, sem especialidade num quartel de artilharia, o quarto GAC, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Atualmente, eu exerço as minhas atividades, né, médico, periciais aqui no hospital, mas também tenho a experiência, né, de não só ter sido periciado em diversos concursos, né, como também de acompanhar alguns processos, né, que nós vamos pormenorizar. Inclusive, daqui a duas semanas, se eu não me engano, novamente eu serei médico perito numa GISE, que é justamente a junta pela qual os postulantes aí, né, os candidatos aos concursos militares vão ter que passar. Essas GISEs sempre têm que contar com médicos de carreira, né, e como eu sou médico de carreira, ainda mais ortopedista, que é uma área bem sensível, então eu tô sempre envolvido nesse tipo de atividade, né. Pô, show de bola. Manda um abraço pro Giovanni Batista aí, ó, meu companheiro aí de academia, né, foi meu contemporâneo lá de academia, e como o Felipe falou, né, ele serve na fronteira, ele serve na fronteira com a África, né, então a gente costuma brincar na AMAN, né, que o militar que serve ali nas capitais do Nordeste, ele serve na fronteira com a África, né. Não é o nosso foco hoje, né, Felipe, mas eu queria te pedir pra resumir, resumir de uma forma um pouco mais rápida, como que funciona pro militar, ele se tornar um médico de carreira, né, porque, e até você falar um pouco o que é um médico de carreira, o que é um médico temporário, porque ainda tem muitos jovens que pensam que tem como fazer faculdade dentro do Exército, né. Então se você puder resumir um pouquinho antes da gente entrar no nosso tema, pessoal. É, a gente tem um público, imagino, né, predominante aí de jovens na faixa de ensino médio, né, e de certa forma também toda vez que você me divulga eu acabo também tendo esses seguidores, pessoal muito bacana, interage bastante, e essa é uma dúvida muito comum, né, a área médica pra você entrar no Exército, seja na modalidade de serviço que for, é necessário que você faça a sua formação previamente ao ingresso no serviço militar. É diferente, por exemplo, na AMAN, no qual o combatente ali, ele tem a sua formação concomitante, então ele é aprovado num concurso que vai formá-lo, combatente, bacharel, né, nas ciências militares. É diferente, por exemplo, do IME, no qual existe a modalidade de se formar engenheiro militar, né, fazer um concurso, ou seja, o Exército, ele tem essa modalidade de você se graduar por ele, mas na medicina isso no Brasil não existe, né. A gente ouve falar às vezes de alguns projetos de faculdade de medicina militar, mas isso é só no campo das suposições, dos estudos, pra ver se isso seria viável. Hoje a Escola de Saúde do Exército, ela forma o oficial de carreira com a sua formação militar, a formação técnica, ou seja, ele ser médico, ele ser farmacêutico, ele ser dentista, essa formação, ela é por sua conta. E aí, voltando a falar da escola, né, por ela ser um concurso nacional, ela vai formar o oficial de carreira, ou seja, aquele que tem, né, assegurado os benefícios, né, da estabilidade, né, que todo mundo tá cansado de saber. O serviço temporário não é necessário passar por escola, você passa por um processo seletivo simplificado, né, que na maior parte das vezes é uma análise curricular e entrevistas, e aí, através desse processo, você pode servir por até oito anos, né. O camarada falou, igual a ESFESEX, exatamente, a ESFESEX é uma escola de formação complementar, que forma o oficial de carreira do quadro complementar de oficiais. E uma notícia quente aí, pra quem tá vendo a gente agora, é que acabou de ser aprovado pra 2022 a unificação da escola de saúde do Exército com a escola de formação complementar do Exército, em Salvador. Então, nós vamos deixar aí a nossa querida Benfica, no Rio de Janeiro, quem conhece sabe, né, e aí a gente vai, né, toda a formação desses dois quadros, né, o serviço de saúde, o quadro complementar, vai ser em Salvador. Ah, legal, foi de bola. Então, ó, e você que quer saber mais, já começa a seguir o Tenente Filipe lá no Instagram, tá aqui no Instagram. Você clica aqui em cima, ó, se você clicar aqui em cima do meu nome, você vai ver que vai abrir um quadradinho, e já vai dar pra você seguir o Tenente sem sair da live, tá bom? Então, é só clicar aqui em cima que você vai conseguir seguir o Tenente, tá? E aí, Filipe, eu sempre explico, né, desde o começo que eu comecei aqui a fazer esse trabalho nas redes sociais, as denúncias, as peculiaridades dos concursos militares. Dentre essas peculiaridades, os concursos militares, eles têm mais de uma fase. Então, não é só fazer a prova e entrar na escola de formação, não. Então, a gente tem outras etapas. Preste atenção, você que é novo aqui, tá? Os concursos militares, eles têm outras etapas. Então, geralmente, né, a primeira etapa é uma prova escrita, tá? ESPCEX, ESA, EPICA, todos são assim. Depois dessa prova, geralmente, tem as outras etapas. E aí, normalmente, tem a inspeção de saúde, né? Depois da inspeção de saúde, tem uns testes físicos, tá? Mas, enfim, o que é essa inspeção de saúde, né? De um modo geral, pra que serve? Qual a importância dessa inspeção de saúde? Pra que precisa ter a inspeção de saúde num concurso militar? É, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que a profissão do militar, ela não é uma profissão convencional, né? O militar, ele tá sujeito a diversos tipos de atividades, né? Manipulação de explosivos, atividades com armamento, atividades sob autoestresse psicológico, físico, né? Então, ele precisa ser um indivíduo que, previamente ao ingresso no seu treinamento e na carreira, ele tenha a saúde o mais adequada possível pra ele sofrer o mínimo possível, né? E, mesmo assim, ele vai sofrer algum tipo de lesão, né? Seja ela física, seja ela mental, né? Que é proveniente da profissão. Então, tem gente que, às vezes, pensa que é um concurso público. Ser militar não é fazer um concurso público. Ser militar é escolher uma carreira, uma vocação, tem uma série de coisas implicadas, né? Pra você, eu tô chovendo no molhado, né, Tiagão? Mas, pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, é importante salientar isso, né? Então, você vai ser inspecionado pra que a sua saúde seja o mais adequada possível pra profissão. Eu sempre brinco, né, que quanto mais sensível é a atividade, maior a responsabilidade da inspeção de saúde. Você não projeta uma aeronave pro piloto. Você seleciona aquele piloto que irá se adaptar à aeronave. Você não projeta um exército, né? O exército, ele não vai servir o militar. O militar vai servir o exército. Então, as pessoas têm que entender isso. Não dá pra romantizar. Se você tem uma curvatura patológica na coluna, você tem, pronto, acabou. Você não vai entrar, né? Então, o que a gente tá fazendo aqui na live é justamente desmistificar isso pra que as pessoas não entendam mal. Você vai poder ser ator, poeta, cantor, compositor, mas não vai poder ser militar, né? Da mesma forma que eu não posso ser jogador de futebol, porque eu sou horrível. Eu jogo mal pra caramba. Então, existem certos pré-requisitos, né, que as pessoas têm que entender que a inspeção de saúde não é sacanagem. A inspeção de saúde, ela é algo amplamente respaldado em leis, regulamentos. Eu trouxe até a minha colinha aqui do lado, porque são sete páginas aqui só dos principais tópicos que a gente pode ter que consultar, né? Fora todos os regulamentos que perfazem aí milhares de páginas. Então, a importância da inspeção de saúde é essa. E além disso, né, Felipe, eu acredito que a inspeção de saúde, ela serve pra proteger a força e também o candidato. Porque se o candidato, ele ingressa não tendo uma condição física e depois ele se lesiona, ele vai causar um problema, óbvio, principalmente pra ele, né, que vai ter que, de repente, passar a vida toda com uma lesão e tudo mais, e ele vai causar um problema pra força. Porque a partir do momento que você ingressar na escola de formação, você será a responsabilidade da força. Quando você entrar na SPSEX, a SPSEX, ela é responsável por você. Então, é uma forma da força, né, quando eu falo força, eu falo das forças armadas, tá, dela se resguardar e também proteger o candidato, né? Sem dúvida. É uma proteção mútua. E a gente sabe, né, a gente falou aqui de concursos militares, concursos públicos, né, então, todo concurso militar, Felipe, tem uma inspeção de saúde, tá. E o jovem que vai lá se apresentar no serviço militar obrigatório, passar pelo processo seletivo ali para servir ou não, ele também passa por inspeção de saúde, né. Como que funciona essa inspeção de saúde, né? Como que é essa inspeção de saúde pro militar que vai fazer ali o serviço militar obrigatório? É interessante porque a legislação, né, que é a nossa espinha dorsal das inspeções de saúde, ela já começa se pautando numa legislação de 1967, que são as instruções gerais para as inspeções dos conscritos nas forças armadas, as famosas IGISC, né. Então, todo o regulamento, ele faz alusão a essa regra, né. Então, quando você vai pegar, às vezes, uma seleção da SPSEX, ele vai citar, lá no início, se o cara for um pouco mais atento e ler o edital, ele vai citar, além das instruções gerais para a seleção de conscritos nas forças armadas e o que tem abaixo. Além disso, ainda tem as instruções específicas para aqueles que irão ingressar em órgãos da DCEM, né, que é o departamento, diretoria, departamento, agora me esqueci, de cultura, né, e educação do exército, né, que cuida das escolas, né. Então, o conscrito, ele tem uma lei, vamos dizer assim, bem abrangente, que pega diversas causas de incapacidade, que é o nosso anexo 2, e que a gente acaba tendo que consultar em vários momentos. O grande Mota, vou dar um salve para ele, é diferente do RISG, Mota. O RISG, ele é o regulamento interno dos serviços gerais, ele prevê diversas funções do militar, né. As IGISC não, são as instruções gerais de inspeção e seleção, né, dos conscritos no exército. E aí, eu até separei aqui o anexo 2, que é muito importante, às vezes o pessoal lê o edital, vê uma série de questões, e esquece de ver só essa primeira frase que está lá no início, que fala da IGISC, né, o cara já começa a ler dali para baixo, só que a IGISC, ela tem 15 grupos. Então, olha que interessante, só a IGISC, ela é bem maior do que o edital. Então, às vezes, o cara vira para mim e fala assim, mas tenente, eu tenho tal problema de saúde e o edital não está escrito. Sim, o edital não está escrito aquele problema de saúde, mas ele está escrito IGISC. A partir do momento que ele está escrito IGISC, está amarrado, né. Então, você vê. Bom, Felipe, então a gente pode dizer, né, fala para mim se isso que eu vou te falar está correto, né. A gente pode dizer que a inspeção de quem vai entrar em escolas de formação, por exemplo, a ESA, a SPCEX, a EA, a EPICAR, essa inspeção, ela é, ela é, tanto, ela soma os requisitos daquele militar que vai ingressar no serviço militar obrigatório e além desses requisitos tem outros requisitos. Seria assim. Perfeito. É correto a gente dizer que... É correto a gente dizer, então, que é mais complexa ainda a inspeção de saúde de alguém que vai entrar na escola de formação. e eu ainda vou além, né. Aqueles que vão entrar na atividade aérea, que é o caso da... Da AFA. Da AFA, né, e também o caso da aviação no exército, né, eles vão ter uma seleção ainda mais exigente, porque eles têm um anexo próprio para as atividades aeroterrestres, né, que são ainda mais exigentes, aqueles da aviação, né, os sargentos da especialização em aviação, né. Perfeito. E acho que você ia falar, eu te interrompi, né, mas quais são as principais causas de incapacidade que você observa? Assim, tanto no pessoal que vai para o serviço militar obrigatório, quanto o pessoal que vai prestar concurso público. É, o que a gente percebe é que existem dois tipos de candidatos, né. Existe aquele candidato que nunca teve problema de estirar, né, aquele camarada ali que realmente é um cara que é ígido, que não tem nenhuma história pregressa, médica, que nunca foi internado, nunca submeteu à cirurgia. E esse cara, geralmente, o que é achado nele é um incidente, né. Então nós temos uma série de exames, uma lista com vários exames que eu até deixei aqui também, como eu falei, a gente cola isso aí o tempo todo, porque é muita coisa, né. Então, nessa lista de exames, esse tipo de candidato o que mais reprova são quando a gente descobre algumas pequenas alterações, né. Então a gente descobre ali que aquele candidato ele tem, por exemplo, uma determinada sorolê positiva para uma doença que ele não sabia que tinha, hepatite, por exemplo, né. Ou então, ele tem um, nunca foi diagnosticado com um determinado problema renal, mas ele tem aumento das taxas. Então esse candidato, aquele que não sabe nada, nada de saúde, nunca teve problema nenhum, geralmente, quando ele é pego, ele é pego na alteração de algum exame. Então algum exame dá um pequeno detalhe alterado. E aí a importância daqueles candidatos que querem fazer, né, os concursos se aconselharem previamente com um médico, porque o médico, ele não vai te mandar fazer todos os exames. ele vai te examinar, ele vai questionar sobre o seu histórico familiar, e aí ele vai direcionar a pesquisa para aquilo que tem mais chance de dar alterado. Porque imagina você gastar duas, três vezes com o exame, você já vai ter que gastar caso você seja aprovado, porque os exames são custeados pelo candidato, né. Então o raciocínio médico, ele é fundamental. E aí nós temos aquele segundo espectro de candidato, que é o candidato que já sabe que tem um problema. Então é o cara que quebrou o braço, é o cara que sabe que a coluna tem um desvio, é o cara que já teve um problema e foi internado, que já fez uma cirurgia, que já faz um tratamento médico. Esse candidato é o mais fácil de todos. Por quê? Porque você pega o problema que ele tem, bate com o regulamento, faz uma avaliação médica e vê. Aquilo ali é uma causa de incapacidade? Não é? Está sob controle? Não está? Tem que ter algum relatório do especialista para poder respaldar? Porque as pessoas esquecem que o médico perito ele não sabe tudo, mas ele conhece o regulamento. Então a partir do momento que ele detectar uma inconsistência, ele pode pedir uma avaliação de algum médico. E aí esse médico... E até um exame complementar também, né, Felipe? Ele pode pedir um exame complementar. E até mesmo um exame complementar. Diferente dos exames que estão previstos. Ele tem essa autonomia. Ele pode pedir para você complementar com um determinado exame X ou Y. Entendi. Aí, voltando ao que você falou, o que eu vejo hoje? Essas alterações nas taxas como os principais motivos, não digo de reprovação, mas do cara ter algum tipo de dor de cabeça. Ele descobrir alguma coisa ali, ter que correr contra o tempo, repetir exames, consultar um especialista, fazer algum tratamento, o que seja. E os outros dois são as causas oftalmológicas e ortopédicas. As causas oftalmológicas e ortopédicas são campeãs. É o tempo todo o pessoal perguntando. Ah, eu quebrei o braço, eu tenho a coluna torta, eu tenho condromalácea, eu tenho canelite, eu tenho um problema de escoliose, eu uso óculos, eu sou daltônico. Essas duas aí são as campeãs. Não de reprovação, como eu falei, tá? De dor de cabeça, de gerar algum tipo de dor de cabeça. Perfeito. Ó, pessoal, vocês estão mandando perguntas aí, tá? Mas se a gente ficar parando sempre nas perguntas, a gente não anda na live. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazendo aqui as perguntas que o pessoal me manda bastante para o tenente e no final a gente vê as perguntas de vocês aqui, tá bom? Senão a gente não consegue andar com o nosso tema aqui. E o que acontece, Felipe? Só assim, só retomando um pouco esse ponto que você citou. O que a gente pode dar de dica, então, bem objetiva para o candidato que decidiu fazer um concurso público militar? Eu quero fazer um concurso daqui a um ano, ou então eu vou fazer esse ano. Eu não sei se eu tenho um problema. Ou então, eu sei que eu tenho um problema. O que a gente pode dar de dica para esses dois candidatos? Um que não sabe se tem um problema, tá? E um que já sabe que tem um problema. O que a gente fala para ele? É, a primeira dica que eu dou é o seguinte, quando você está se preparando para um concurso militar, nunca vai ser tempo perdido. Primeiro, porque você vai estar estudando, vai estar melhorando a sua formação, afinal de contas, você é um estudante de ensino médio ali e você precisa estudar. Ah, mas eu não quero fazer faculdade, eu quero empreender, tudo bem, mas você precisa terminar o ensino médio. E o que você tem para cumprir ali são aquelas matérias. Então, esse é o primeiro ponto. Nenhum conhecimento é desnecessário. Falando de uma maneira bem prática mesmo, pragmática. Então, se preocupe em estudar, em ser um bom aluno. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da atividade física. Então, o cara tem que pensar que ele vai ser submetido a uma prova física. Então, não adianta ele passar primeiro para depois fazer os índices, não vai dar tempo. Ele precisa ter um treinamento direcionado. E o terceiro é conversar com pessoas mais experientes e ler os editais para ele já tentar identificar alguma coisa ali. Então, ele vai seguir essa ordem. Ele vai ser um bom aluno, ele vai ser fisicamente ativo, porque independente do concurso, isso vai ser bom para ele e bom para a saúde dele. Ponto final. Depois, ele vai pegar um cronograma, um edital, vai se planejar, aí começa a parte mais objetiva da coisa. Se ele não sabe que ele tem um problema e ele não tem nenhum tipo de dor de cabeça com isso, nada, nada, os pais não tem nada, os irmãos não tem nada, ele não tem nada, a chance dele ter alguma coisa é muito baixa. E aí, a gente fala em valor preditivo positivo em termos de medicina. Se eu sair pedindo exame à torta e à direita, a chance de dar alguma alteração é muito baixa. Então, esse tipo de atitude financeiramente não vale a pena. Agora, eu sou muito rico, eu tenho dinheiro sobrando, faz os exames todos no edital, então, entendeu? Ah, eu não quero gastar dinheiro, então gasta, entendeu? Agora, pensando... Eu tenho um bom plano de saúde, de repente eu tenho um bom plano de saúde... Que cubra tudo, né? Assim, falar que mal não vai fazer é mentira, porque ele vai estar ali, vai ter que tomar um pouco de radiação, vai ser picado, etc. Mas, assim, a gente sabe que na prática a chance de alguma coisa ruim acontecer é baixa, né? Fazendo isso, muito, baixíssimo, quase inexistente. Mas, tudo bem, então nós temos esse candidato. Aquele que já tem um problema, não. Aquele que já tem um problema, ele precisa, junto à legislação pertinente, e isso é um grande desafio, porque, como eu te falei, só de legislação aqui, de bisu, eu separei quase sete páginas, e ela está totalmente condensada, não é ela inteira. Eu estou citando ela e colocando os principais tópicos aqui. Então, ele precisa encontrar um médico que reúna as duas características. Primeiro, um cara que seja um bom médico na área que ele vai consultar. E, segundo, que tenha um mínimo de conhecimento de parte médico pericial, de parte de concursos militares, para não falar bobagem, para não escrever bobagem no laudo, para, de repente, não criar uma falsa esperança, uma falsa expectativa, o que eu atendo hoje, a grande maioria, de telemedicina, porque também, eu tenho um pessoal que me procura, que quer que eu consulte eles, pelo direct do Instagram. Isso é vedado, pelo Conselho Federal de Medicina. Isso é antiético, isso é uma rede social. Aqui é só para informação. A gente está só falando informação. Aí, tem alguns que vão lá, conversam comigo, marcam a consulta. A gente faz uma consulta mesmo, e aí, eu dou todo o direcionamento. Se tiver que pedir algum exame, eu peço, se tiver que avaliar algum exame, eu avalio, se tiver que fazer algum laudo, eu faço. Então, eu acho que esse é o caminho. Se ele já sabe que tem um problema, ele procura o médico. E se ele não sabe que tem um problema, ele acredita, porque na maior parte das vezes, não vai dar problema. E sendo bem pragmático, estudo e atividade física, nunca faz mal para ninguém. Perfeito. E assim, da minha experiência, eu até vou te pedir para falar um pouco da tua experiência, Felipe. assim, eu, por exemplo, eu como candidato, eu não fiz nenhum exame prévio, fazia atividade física desde os 12 anos, e graças a Deus não tive nada. Não tive absolutamente nada. Mas, por exemplo, da minha turma, eu lembro que teve gente que teve que fazer de novo o raio-x da coluna. Eu lembro que teve gente que teve problemas exatamente com algumas taxas que variavam com questão de alimentação, com questão de rotina. Ah, o cara tinha que passar 12 horas sem comer e o cara não comeu e o cara não passou. E aí ele fez o exame, deu errado. E isso acontece de vez em quando. E é interessante a gente falar, né, Felipe, que o militar, ele não vai fazer só uma inspeção de saúde na vida, não. Ah, eu vou fazer uma inspeção para entrar na SP-7 e nunca mais. Agora eu posso beber, fumar, usar droga, fazer o que eu quiser, que agora eu já entrei. Não é assim que funciona, né? O militar faz outras inspeções durante a carreira, né? Inclusive vai dar trabalho para a gente. Se ele deixar tudo, se ele fizer, né, deixar desse jeito, já era. Ele vai dar trabalho lá para a junta de inspeção. Exato. Ô, Felipe, quais são esses outros momentos, né, alguns desses outros momentos que o militar, ele também passa por inspeção de saúde, né? Quando ele também vai, ele já está na ativa, mas ele tem que fazer exame, ele tem que se consultar, enfim, quais são esses outros momentos? É, o pessoal sacaneia muito, né, que você tem que ser amigo do pessoal do rancho e amigo do pessoal da saúde, né? É verdade. Por quê? Porque quase tudo que você vai ganhar a mais, você precisa ter uma inspeção de saúde válida. Então, se você for publicado para curso, você tem que ter uma inspeção de saúde válida. Se você for ser movimentado, tem que ter uma inspeção de saúde válida. Se você for promovido, tem que ter inspeção de saúde válida. Então, a inspeção de saúde, ela amarra praticamente tudo no exército, né? Por exemplo, eu fui para o PQD assim que eu saí da escola. Eu tinha acabado de ser inspecionado para entrar na escola de saúde, mas eu tive que fazer uma inspeção. Afinal de contas, a finalidade é outra, né? A finalidade, ali, naquele momento, era para cursos, né? E o curso era o curso básico paraquedista. Quando eu fui ingressar, era o curso de formação de oficiais. São duas finalidades diferentes, né? Agora, por exemplo, nós temos alguns militares que vão fazer a inspeção conosco da GISE para o curso de ações de comandos. Vários deles têm inspeção de saúde válidas, né? Na verdade, de todos, né? Porque é uma obrigação do militar. Mas eles vão ter que passar por uma nova inspeção muito mais pormenorizada, cheia de detalhes, exame toxicológico novamente. Então, assim, é como você disse, a inspeção de saúde, ela é algo que vai perseguir o militar ao longo de toda a carreira. Periodicamente, sistematicamente, ela tem que ser feita e tem que ter uma inspeção válida para diversas situações. E as principais foram essas que eu citei. Perfeito. Eu estou anotando aqui para que eu não esqueça, né? Para te perguntar, Felipe. Antes da gente entrar aqui, eu separei algumas das principais perguntas, né? Que o pessoal me envia, né? E depois a gente vai ler as perguntas que o pessoal está colocando aqui, mas eu queria te perguntar, Felipe, você como ortopedista, né? E a gente sabe que o ortopedista, ele tem muito trabalho no Exército Brasileiro, né? Eu costumo falar para o pessoal o seguinte, Pelo menos da minha experiência, que o que eu mais via era militar tendo problema, tendo lesão no tornozelo, no joelho, no quadril, na coluna e no ombro. São esses cinco lugares que eu, pela minha experiência, óbvio, não sou médico, via o pessoal se machucando, né? E eu sempre falo para o pessoal, ó, busca fazer uma musculação focada em fortalecimento, né? Para que você, de repente, não venha a ter esses problemas no futuro. Eu queria te perguntar, quais são os hábitos que o candidato, que o aluno, o cara que está com 15 anos de idade, ele quer fazer concurso daqui a três anos, né? Quais são os hábitos que essa galera já pode ter, né? Para que evite ter esses problemas no futuro, né? Porque a gente sabe que quanto antes o cara começar a ter um estilo de vida mais saudável, melhor, né? O que eles podem fazer o mais cedo possível e quais são as principais lesões que você vê os militares tendo? Perfeito. É, coincidentemente, né, o tema do meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação da Escola de Saúde foi esse, as lesões mais prevalentes em militares, né? E sobre os hábitos, né? Isso é uma coisa que eu estou sempre fomentando aqui na página. Então vamos unificar aí essa resposta, né? A primeira coisa é o cara entender que é inerente à profissão dele ele ter hábitos de vida saudável, né? O corpo do militar, a saúde, a força física, o condicionamento, eles são os objetos de trabalho do militar, né? Tanto é que o pessoal fala que o esporte imita o combate, né? E nós guardamos várias características semelhantes aos atletas. Então tem que ser bem condicionado, tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que ter bons hábitos, não dá pra... Tem militar que fuma, tem militar que é obeso, gente, tem gente pra tudo no mundo, mas esse é um cara que automaticamente vai passar mais dificuldade na carreira, né? Vai passar mais dificuldade física, vai ter mais dificuldade em completar os índices exigidos no TAF, né? Vai ter mais problemas de saúde, vai ficar mais tempo afastado, pode ver as suas promoções serem prejudicadas. Então, se for resumir os dois principais hábitos, né? Saudáveis, né? É ter uma boa alimentação e fazer atividade física de maneira regular, de preferência, orientada por um bom profissional. Eu sou pós-graduando em Medicina do Esporte, sou médico, e o Giovanni Batista é o meu treinador, não tem nenhum tipo de vaidade, sabe muito mais do que eu, entendeu? A gente troca ideia, claro, eu pesquiso, estudo, ele pesquisa, estuda, ele mesmo quebrou o dedo agora, começou a discutir algumas coisas de ortopedia comigo, mas cada um no seu galho. Então, arrume um bom profissional, né? Pra poder te orientar, entendeu? Que faça as suas planilhas de treinamento desde cedo, né? Desde já o quanto antes. Tome gosto pela atividade física, entenda o processo, saiba que esse sofrimento, esse mindset, ele todo faz parte pra você crescer, né? Talvez, em terceiro lugar, eu colocaria um bom trabalho psicológico, ser um cara que estuda muito, que conheça outras áreas, isso vai ser importante, né? Pra parte de saúde do militar e ter bons hábitos. Isso ele já pode começar a adquirir aí com 12 anos, 11 anos, né? Não tem idade pra isso. Algumas pessoas falam em praticar alongamentos, né? Isso ainda é discutível. A gente sabe que uma musculatura encurtada, ela predispõe a lesões. Mas aquela coisa de alongar antes ou depois das atividades, isso daí ainda é muito, tem estudos controversos. O ideal é você ter um bom profissional que te oriente individualizando. Você tem uma determinada falha, ele vai corrigir. Não tem fórmula de bolo, né? E aí, indo pra sua outra pergunta, né? Que seria... Acabei... As principais lesões, né? As principais lesões. Isso, perfeito. Sem pestanejar, são as lesões de membros inferiores. E de membro superior, na sequência, né? Vem ombro e punho. Mas as principais são membros inferiores, né? Principalmente tornozelos, joelhos. E na sequência, nós temos esqueleto axial, que é coluna, né? Com a famosa lombalgia, dor nas costas, né? E aí, pensando em membro superior, ombro e punho. Essas são as principais. As lesões traumáticas, agudas, aquele evento traumático agudo, ali, o cara toma uma martelada, o cara toma uma porrada, geralmente elas envolvem mais as mãos, né? Então, como o militar, ele manuseia muitas coisas, ele machuca muito as mãos. Mas as lesões, por sobrecarga, né? Por excesso de treinamento, elas acometem principalmente os joelhos e os tornozelos. Foi isso que a minha pesquisa, na época, revelou. E isso é algo comum aí entre os militares de diversas forças e de diversos países. Principalmente nos períodos de treinamento. Nos períodos, por exemplo, você deve ter cansado de ver canelite e fratura por estresse na mão. Deve ter visto a torre, né? Roda é direito. Então, assim, são lesões... E às vezes a gente tem e nem sabe, né? Vai levando e espera que melhore uma hora. Exatamente. Eu separei aqui, Felipe, antes disso, eu estava pensando aqui, cara, imagina se eu, quando estava lá em 2009, estudando o concurso de PSEX, tivesse a oportunidade de conversar, de escutar um médico do Exército falando sobre expressão psíquica. Então, são as maravilhas da tecnologia hoje em dia, que tem um aspecto negativo, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também e isso aqui é uma delas, de realmente todos nós temos acesso à informação na hora que a gente quiser, né? Sem dúvida. E eu separei aqui, Felipe, algumas das principais dúvidas que o pessoal me manda, geralmente, eu sempre indico, eu dou a minha opinião muitas vezes, mas eu sempre falo, você tem que procurar um médico, uma pessoa especialista, eu não posso ser responsável de te orientar nisso aqui, tá? Então, a primeira e a maior dúvida de todas, eu acho que essa é a principal, é, tenente, eu tenho que ficar nu na expressão de saúde? Essa é a dúvida geral que todo mundo tem, tem ou não tem que ficar nu, Felipe? É, o exame físico em medicina, e isso vale pra você pegar qualquer livro de propedeutica, né? O que é propedeutica? É como que você obtém as informações ali da doença, do problema da saúde do paciente. Se você começar, já vai estar escrito assim, a área examinada deve estar despida. Ponto. isso não tem conversa, isso é um ato médico, não tem melindre, né? Não tem, ah, meu Deus, vai ver, né? Como é que eu sou, se tem pelo, não, não tem nada disso, ali é uma visão estritamente profissional, né? Em determinados casos, é a única maneira de se diagnosticar, de se avaliar, então, aquela lenda, né? Ah, abaixa a cueca, sopra a mão, que faz a manobra de valsalva, né? Isso é real, faz parte da avaliação, é claro que isso pode ser individualizado, de acordo com cada caso, né? Por exemplo, às vezes o cara já tem uma história de uma cirurgia prévia na região, ele já vem com o laudo de um médico, né? Especialista, o seu exame é de uma forma. Agora, você já tem queixa, é compatível, né? Enfim, o seu exame de triagem, o exame é de outra forma, mas que faz parte desse PIR, faz, e não tem que ter nenhum tipo de melindre, ali, estamos como profissionais, não tem ninguém olhando, ah, qual que é o tamanho, tem pinta, te falar a verdade, eu nem lembro, cinco segundos, eu já nem sei mais o que eu vi, é tanta gente, tanta coisa na cabeça. É, graças a Deus, é porque se você fosse lembrar dessas coisas aí, meu Deus do céu, ia ficar doido. Eu tava rindo aqui, Felipe, porque eu lembrei da minha expressão de saúde, ia ficar traumatizado, eu lembrei da minha expressão de saúde da ESP-TEC, cara, foi muito engraçado, a minha expressão de saúde não foi na ESP-TEC, foi na era descentralizada, né, na época, então foi lá no Recife, então foi muito engraçado, porque a gente foi perto de surpresa, né, ninguém sabia que ia acontecer, pô, bacascava, então foi engraçado, mas enfim, ó, você vai, quer ser militar, você vai ficar nu sim na expressão de saúde, tá certo, e outra coisa, você vai ficar nu em vários outros momentos, você vai tomar banho, banho é coletivo, né, então, cara, perde logo esse menino de ficar nu, que isso aí é besteira, tá, outra dúvida, é o menor dos problemas, é o menor dos problemas, exatamente, outra, ah, agora, lógico, né, isso aqui veio aqui na minha cabeça, é lógico, isso é lógico que, né, nós temos, nas escolas de formação, ambientes masculinos, e ambientes femininos, e quando isso for acontecer, né, quando uma inspeção dessa for acontecer, o homem não vai ficar pelado na frente da mulher, é vice-versa, isso é lógico, mas o lógico tem que ser dito, né, Felipe? E existe uma tendência também, tanto na parte médica, né, claro que isso não é sempre, porque você depende de pessoal, mas de homens examinarem homens, e mulheres examinarem mulheres, ou de pelo menos ter uma mulher na sala, quando uma mulher é examinada, para evitar qualquer tipo de constrangimento, né? Perfeito. Eu lembro que, que no, 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 não lembro agora se foi no, 50 bis, mas sempre que, não tinha, por exemplo, uma médica, mas sempre tinha uma, uma sargento, médica, técnica de enfermagem, ali acompanhando o médico, naquele momento ali, de uma análise clínica, enfim. Outra pergunta, Felipe, muito frequente, é a seguinte, fiz cirurgia de apendicite, posso ter problema na inspeção? Não. Essa daí, já respondo de cara, para não ficar muita dúvida. teve apendicite, não complicou a cicatriz, não se enquadra em nenhuma das retrações e problemas cicatriciais descritos nos editais, não tem problema. Na verdade, é uma vantagem, né? É menos uma coisa para complicar ao longo da carreira. Exatamente, porque eu lembro de umas duas ou três ocasiões, né? É que no meio do campo, no meio de uma atividade, o cara começava, é, 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 era apendicite. Aí o cara botava na barca e ia embora. Horrível. Então vamos lá. A próxima pergunta, ah, e você falou de cicatrizes, Felipe. Com relação a cicatriz, ah, eu tenho uma cicatriz no peito, quando que eu devo me preocupar ou não com a cicatriz? Quando a cicatriz gera algum tipo de limitação, para falar da maneira mais prática possível. Se aquela cicatriz gera algum tipo de retração, alguma limitação, dificuldade de utilização do equipamento, aí você vai se preocupar. Agora, se for só estética, problema nenhum. Entendi. Perfeito. Por exemplo, tem gente que tem cicatriz em local de muito atrito, e aquela cicatriz ulcera com frequência, ou seja, ela abre, abre, abre. Esse é um problema. Tem gente que tem uma cicatriz associada a uma retração, então o cara tem uma cicatriz aqui na região do bíceps, que faz com que ele não consiga esticar totalmente o cotovelo. Isso é um problema grave, do ponto de vista ortopédico. Esse cara vai ter problema. Agora, se é só estético, o cara pode ser o Scarface. Não tem nada escrito, não tem problema nenhum. Perfeitamente. Uma outra dúvida aqui é com relação a dentes. A galera fala, eu não tenho todos os dentes, está faltando tal dente. E aí, o que é que você orienta esse pessoal que de repente tem algum dente faltando? Na prática, quem faz essa parte é o dentista. O médico, ele faz uma avaliação bem superficial. Então, assim, ter todos os dentes frontais, os 20 dentes ali iniciais da boca, ele é condição eliminatória. Agora, se você tem ali um canal, um tratamento mais complicado, uma cárie, uma inflamação da gengiva, aí você precisa ser submetido à avaliação especializada para poder opinar melhor. O que eu posso falar é que as condições dentárias elas são muito bem descritas no edital. Ter no mínimo tantos dentes, dos quais 20 frontais, ter os caninos, lá ele fala direitinho. Agora, uma coisa que é passível de correção, não vai gerar problema. Então, às vezes você não tem o dente, mas pode fazer um implante, uma prótese sobre o implante. Então, são condições reversíveis. Daí a importância do candidato que já tem conhecimento do problema, aquilo que a gente falou lá no início da live. Imagina, você deixar para lá, passar em todas as etapas, chegar na inspeção de saúde, já está faltando dente aqui. Aí não tem tempo hábil para corrigir e perde a aprovação. A gente acha às vezes bizarro, mas são coisas iguais a essas que acontecem. Não, acontece, eu já vi já. Eu já vi acontecer muita coisa e certamente você também viu. E não vou ter visto de tudo. Exatamente. Outra pergunta com relação a óculos, eu acho que essa é a segunda que eu mais recebo. Óculos. Tenente, eu uso óculos, meu grau é tanto, eu consigo enxergar tantos metros. Qual a indicação que a gente dá para esse pessoal? É, antes de mais nada, eu já vou falar o seguinte, essa é uma grande responsabilidade para eu responder, porque a minha esposa é oftalmologista de carreira do Exército. Então, se eu falar bobagem, eu já botei a colinha aqui do lado para eu não falar nenhuma bobagem. A primeira coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte, o uso de óculos pressupõe que essa pessoa tenha algum problema de visão, né? Que a gente genericamente vai falar assim, a metropia. E aí, cada um tem o seu diagnóstico. Astigmatismo, miopia, hipermetropia, pode ser mais de um desses problemas, tudo bem? O óculos, ele vai servir para corrigir essas ametropias. Só que a inspeção de saúde, ela não está relacionada a grau. Então, essa é a primeira confusão que as pessoas fazem. Ah, eu tenho tantos graus de tal problema. não, isso não faz diferença. O que é visto na escola, na inspeção, é a sua acuidade visual. É o tanto que você consegue enxergar de detalhes. E para isso é utilizado o exame mais rudimentar, mais simples, que todo mundo conhece, que é o teste de Snelling. Onde você bota aquele quadro lá e você tem que ler as letras. Todo mundo conhece esse exame. Todo mundo que já foi no oftalmologista conhece. E aí você vai ter o seu grau de acuidade. Aí o que que a legislação diz? Que sem correção você não pode ter uma acuidade menor do que uma determinada acuidade e com correção você não pode ter uma acuidade menor do que determinada acuidade. Eu não vou ficar falando quanto é porque ninguém vai entender nada. Isso é uma coisa oftalmológica. Tá? Mas o que que a pessoa que usa óculos já tem que saber de cabeceira? Anotar essas acuidades que estão no edital, levar no seu oftalmologista e falar doutor só pode conferir pra mim se eu satisfaço essas condições? Olha fulano você não satisfaz. Como que eu faço? Eu posso operar? Você pode operar. Porque é previsto se você corrigir através de cirurgia que isso não te dê problema. Então por isso a importância de se planejar. Você já sabe que tem um problema. Então você se planeja e consegue reverter tranquilamente esse problema. Eu mesmo tenho astigmatismo só no olho direito mas a minha acuidade tanto com correção quanto sem correção é perfeita. Fica bem abaixo ali do problema. Perfeitamente. Então mais uma vez é se antecipar o problema, né Felipe? Buscar ali uma indicação médica profissional com relação ao problema, né? Vamos responder uma pergunta que pintou aí que é muito boa. Visão monocular reprova. Essa não tem discussão. paciente que não tem um olho funcional é reprovado. Exatamente. Não tem como o que dizer. A visão monocular com a melhor correção possível será sempre incapacitante. Perfeito. Ótimo. Uma outra pergunta né Felipe muito e até você já falou um pouco sobre ela é com relação ao candidato que ele já teve algum tipo de lesão algum tipo de fratura. Por exemplo ele já quebrou o braço. Tenente quebrei o braço eu posso ter problemas na inspeção? Então aqueles que já tiveram algum problema ortopédico provavelmente vai chamar atenção durante a inspeção. Por quê? Porque o cara vai ter uma cicatriz. Então no que eu sou o médico integrante da GISE a primeira coisa que eu vou fazer é avaliar. Se ele tiver perfeita mobilidade das articulações se ele não tiver nenhuma deformidade incompatível e ele me contar uma história plausível provavelmente eu não vou pedir nada pra ele. Agora se ele já começar a ratear não sabe falar direito não sabe o que aconteceu tá com o exame físico alterado no mínimo ele vai ter que voltar com alguma radiografia ou até mesmo um relatório de um médico ortopedista assistente. então um paciente que já teve história com ortopedia é interessante que ele seja avaliado previamente por um ortopedista de posse dessas informações que eu dei e que também constam no edital pra ver se isso não pode gerar problema entendeu? Por exemplo o camarada tá com uma infecção uma osteomielite né? Que é uma infecção do osso reprova não tem jeito o cara tá com um problema que a placa tá quase saindo aqui pra fora reprova não vou não vou dar apto pra esse cara ele vai ter que dar um jeito de fazer a cirurgia retirar essa placa recuperar pra depois entrar então novamente né? se antecipem aos fatos né? Perfeito outro problema também Felipe lógico né? a gente não vai ficar falando de todos os problemas aqui eu só peguei os principais senão a gente vai ficar aqui até amanhã conversando né? Vamos aproveitar o tacho tanto ortopédico quanto oftalmológico que o pessoal fez duas perguntas que eu vou responder rapidinho coluna é grau fez o exame tem x graus e lá tá escrito 12 de escoliose 48 de ferro são 40 de cifose deu 41 deu 49 deu 13 reprovado não tem conversa é um exame ô Felipe e aí como? como? por exemplo eu fiz um exame e deu um grau só que não é um grau assim é muito discrepante o que eu devo fazer será que tem como corrigir com postura com fisioterapia primeira coisa procure um especialista ponto achou o seu especialista acompanhou ele vai te dar as melhores orientações não caiam na lábia de vendedores de ilusão ah faço o meu tratamento que é revolucionário de alinhamento postural dos planetas das galáxias dependendo do problema não vai reduzir se for uma escoliose que tem algum componente postural se você tiver algum componente muscular de contratura de falha de exame o médico é o principal profissional apto a reconhecer e conseguir reverter esse problema aí sim então já viu que você tem procura o médico ortopedista de preferência e aí ele vai te posicionar melhor pro exame pode ser um erro de técnica pode ser uma diferença de membros inferiores então às vezes apenas com o uso de um calço você já corrige 3, 4 graus já é o suficiente mas pra fazer essa avaliação tem que ser um profissional especializado não adianta não dá pra fazer isso pelo whatsapp pelo telegram pelo instagram isso aí tem que ser consulta médica e aí o pé chato que o pessoal não para de perguntar gente pé chato é o seguinte se for rígido o pé plano rígido que não é flexível que não forma o arco plantar no exame que a gente faz provavelmente a gente vai ter que pesquisar a causa desse pé chato e ele pode te dar problema eu tenho pé plano flexível bilateral e não é um problema justamente porque eu vi que eu tinha o pé plano fui consultei com o meu chefe do pé ele falou não fica tranquilo seu pé plano é flexível todos os seus exames estão normais se precisar de qualquer coisa eu faço um laudo então voltamos àquela seara identificou o problema consulto médico não dá para ficar resolvendo isso pela internet a escoliose falamos o pé plano falamos e vamos voltar para a profetamologia e só te perguntar com relação ao pé plano para a gente não passar existe lógico lógico que existem vários tipos de casos mas existe por exemplo a possibilidade de um candidato que tem um pé chato um pé plano ele melhorar isso com fisioterapia com o trabalho ali de fisioterapia aí não é questão de melhorar porque se o pé plano for responsível a fisioterapia provavelmente ele vai ser um pé plano flexível e só pelo fato dele já ser flexível ele já não reprova entendeu porque existem dois tipos de pé planos pés planos espásticos que é até dessa forma que está escrito aqui que vamos traduzir é o pé plano rígido muitas vezes um lado é mais do que o outro o pé é doloroso e aquele pé plano que é o pé chato aquele garotinho ali que o pai tem pé chato a mãe tem pé chato ele tem pé chato mas não tem nenhum problema geralmente esses quadros são os pés planos flexíveis então não costuma dar nenhum problema maior mas volto a falar identificou o problema esse problema tem que passar por uma avaliação médica perfeito não dá pra ficar no achismo e aí só pra falar da parte oftalmológica que eu vi que o pessoal perguntou que são os distúrbios de identificação das cores ele até coloca que a cromatropsia discromatopsia e o mais comum o pessoal conhece muito é o daltonismo não tem jeito avaliação do oftalmologista só com a avaliação do oftalmologista pra saber através dos testes teste de shihara que é aquele pra ver os números e os desenhos dentro de vários círculos com várias cores não sei se você já viu só através desse teste pra poder definir qual é o grau ali de limitação desse candidato e poder botar no laudo pode dar problema sim Perfeito alguns outros aqui Felipe só mais alguns aqui pra gente conversar um pouco eles também me perguntam muito que é com relação a peito escavado você já tá quase fazendo faculdade de medicina É, eu já acho que vou prestar o vestibular esse ano pra ver se daqui a seis anos eu posso responder todas as perguntas e eu não preciso ficar incomodando mais o Felipe pra responder as perguntas Vamos fazer diferente não compensa você fazer isso continua aí na parte empresarial me contrata que eu faço isso tranquilo Tá contratado Então, Felipe peito escavado eu lembro que na minha turma tinha uns dois, três camaradas ali de turma que eles tinham o peito escavado só que não era nada muito não era nada demais inclusive um deles hoje é forças especiais é comandos forças especiais ou seja o peito escavado dele é aquele super poder negativo não é então assim o que a gente pode falar de peito escavado quando que ele se torna um problema ou não então nós temos duas deformidades no tórax mais comuns é o peito o pectus carinatum que é o famoso peito de pombo e o pectus escavatum que é aquele peito que tem um buraco você falou você falou o apelido de um grande você falou agora o apelido de um grande amigo meu de artilharia não vou falar o nome dele mas o apelido dele é peito de pombo o famoso peito de pombo isso mas não era doença não porque ele começou a malhar começou a tomar um suplemento ficou fortão aí ele ficava andando com o peitão pra fora a gente chamava de peito de pombo a zoeira não tem fim mas então assim de uma forma geral essas deformidades que são bem comuns elas não costumam gerar maiores problemas a não ser que aquele indivíduo que tem essa deformidade ele tenha outras deformidades em consequências a essa então é um pectus scavatum que vem acompanhado de uma escoliose um pouco mais severa é um pectus carinatum que vem acompanhado ali de algum tipo de limitação funcional então da mesma forma que a cicatriz isso vai chamar a atenção do examinador e ele tem né obviamente que ou te examinar se ele tiver capacidade de tirar essas dúvidas que geralmente vai ser um ortopedista e tudo ou ele vai vai solicitar uma avaliação mais detalhada de um profissional e aí você vai ter que fazer ou mais exames ou fazer um laudo de um parecer especializado porque existem graus diferentes da deformidade tem aquele cara que tem um peito escavado né um peito carinato muito leve e tem aquele cara que já tem uma coisa muito severa e aí nesses casos provavelmente vai gerar dor de cabeça mas é como eu falei você falar de uma maneira categórica reprova não não está escrito dessa forma é suscetível a avaliações para ver a limitação que isso impõe ao candidato perfeitamente a gente já está respondendo aqui algumas perguntas que a gente vê né Felipe e as duas últimas questões aqui que eu vejo bastante com relação a altura de vez em quando surge normalmente a menina normalmente a mulher ah tenente eu estou desesperada porque eu estou um centímetro abaixo dois centímetros abaixo três centímetros abaixo quando é muito mais que isso aí já é complicado né mas assim como ortopedista Felipe o que você fala para uma jovem ou menina que de repente tem 17 18 anos de idade e está um dois centímetros ali abaixo da altura o que ela pode fazer de repente para mudar essa situação enfim a primeira coisa que a pessoa tem que entender né é que tomadas de medidas então assim você medir com uma determinada pessoa num determinado dia com um determinado equipamento ela está sujeita a pequenas variações a gente chama até isso em estatística né de desvios padrões quando tem um determinado desvio padrão aquilo é aceitável se tiver muito diferente por exemplo você mediu é o que o pessoal brinca né você pega um cara baixinho e pergunta quanto ele mede aí ele fala assim ah na época do exército eu media tanto eu falei essa trena do exército devia estar toda desnivelada porque todo mundo que media no exército é 10 centímetros mais alto do que é hoje isso é inconcebível agora por exemplo você mediu 1,60 em um lugar 1,59 no outro 1,61 no outro isso são desvios que claro que o médico que estiver inspecionando ele vai levar em consideração mas se você puder meça em momentos diferentes faça um exame mais pormenorizado que é a escanometria de membros inferiores para ver se você você não tem nenhuma diferença de membros até porque diferenças de membros maiores do que um centímetro e meio podem ser passíveis de reprovação isso está escrito em edital tenha em mente como nós falamos isso acendeu uma luz amarela procure o especialista porque ele vai avaliar o seu potencial de crescimento ele vai verificar se você tem alguma estrutura familiar de pessoas realmente mais baixas ou até mesmo alguma coisa que configure algum problema de saúde e aí ele vai poder reverter ou não não caia na lábia vai tomar o chá milagroso vai fazer o tratamento de alongamento do fulano de tal que o cara vai tomar seu dinheiro e ele não tem compromisso nenhum com o seu resultado o médico é o profissional que diagnostica que trata esses problemas que investiga e lembrar que nós estamos falando principalmente de ESA e SPSEX então são indivíduos que tem muitas vezes potencial de crescimento então a gente tem que avaliar isso as alturas hoje eu até anotei aqui é 1,60 1,55 sendo que pode ser considerado até 1,57 naqueles que tem potencial de crescimento então essa é uma avaliação realmente que fica a critério do médico e que tem vários fatores associados que tem que ser investigados e controlados mas tem jeito sim se forem pequenas diferenças a gente consegue contornar perfeitamente pessoal vocês estão mandando algumas perguntinhas que eu estou vendo aqui que já foram faladas então você volta depois no começo da live e assiste porque a gente já falou sobre algumas coisas que vocês estão falando aí antes que eu esqueça Filipe um aluno nosso ele perguntou sobre dermatite atópica nos dedos da mão direita ele falou que tem uma alergia fraca ele tem uma alergiazinha fraca ele precisa só hidratar e suplementar com vitamina D e está perguntando se isso causa problema eu leigamente acredito que não porque não uma pequena alergia ali na mão o que que a gente vê muito acho que o pessoal já plotou aí o peito de pomba famoso ídios o que que eu vejo muito o pessoal muito preocupado com qualquer problema esse problema reprova? não coisas mais leves geralmente não reprova o máximo que pode acontecer como eu falei é chamar a atenção ali do examinador que pode pedir um laudo do seu dermatologista para você mostrar que aquilo está sob controle que não é nada demais mas de uma maneira geral problemas de pele geralmente são problemas crônicos problemas infecciosos contagiosos para falar melhor esses problemas costumam ser piores problemas autoimunes graves severos associados a ulcerações agora dermatite atópica leve controlada o máximo que vai gerar para esse cara é dor de cabeça ao longo da carreira perfeito e uma última questão aqui Felipe que eu queria inclusive te pedir a tua opinião para a prevenção é com relação a canelite o que que o candidato pode fazer para evitar a canelite e o que que o candidato que já tem canelite pode fazer para melhorar esse problema também é uma pergunta que eu recebo o tempo todo e acredito que você também sim então assim englobando os problemas ortopédicos e depois direcionando propriamente para a canelite a primeira coisa é saber assim paciente que está tendo muito problema problema repetitivo problema com frequência que toda vez ele fica tendo ali aquela dor deixa eu só ligar aqui de novo porque eu acho que está dando um retorno no meu microfone você está com o áudio ligado aí não não está bom estou ouvindo normalmente não é porque quando eu estou falando está voltando para mim daqui a pouco eu vou ficar igual a mulher do sanduíche não sei se está na caixa de som mas então o que tem acontecido que eu vejo o pessoal que tem às vezes essas lesões é não identificar que aquilo ali tem algum sinal de que não é tão simples assim então esse é o primeiro ponto em questões ortopédicas se você tem desvios muito grandes de membros então você tem o joelho muito para fora o joelho muito para dentro o pé muito plano o tovelo muito para fora isso chama atenção então não dá para você ficar tratando pela internet vendo dicas agora se é só aquela coisa ali você aumentou a carga de treinamento passou a doer um pouco mais a gente pode dar algumas orientações quais orientações são essas a canelite ela é fruto de uma sobrecarga e um desbalanço então nós precisamos corrigir a sobrecarga e o desbalanço a sobrecarga geralmente é aquele cara que está treinando muito está dando poucos intervalos entre os treinos não está descansando de maneira adequada ou está treinando de alguma maneira inadequada ou ele está em terreno excessivamente rígido calçado inadequado então ele vai sobrecarregar e aí a gente precisa corrigir espaçar os dias de treino aumentar a quantidade de descanso melhorar o calçado melhorar a superfície em que ele faz os treinamentos tudo isso ele tem que levar em consideração para diminuir o impacto porque é um impacto repetitivo a outra questão que é a questão do desbalanço a gente corrige e esse diagnóstico muitas vezes é visto pelo ortopedista os encurtamentos musculares os problemas de mobilidade de determinada articulação o gesto motor na hora de correr a fraqueza de alguns grupos musculares que em última instância acabam sobrecarregando o tibial anterior então às vezes o cara vai fazer um trabalho de glúteo médio um trabalho de quadril para corrigir uma canelite e aí quando o cara vai descobrir isso sozinho nunca não tem como descobrir então às vezes ele faz excessivamente a dor se flexão do tornozelo porque ele levanta pouco o quadril ele tem a musculatura do quadril que não é muito boa ele tem a musculatura do core da circunferência abdominal que não dá uma boa sustentação durante a corrida então todo esse diagnóstico cinésio funcional ortopédico ele é multiprofissional ele vem o ortopedista junto com o educador físico muitas vezes o fisioterapeuta trabalhando em conjunto para corrigir mas tenha em mente se você está com canelite e essa canelite não melhora nós precisamos identificar os fatores de sobrecarga os fatores de desbalanço e corrigir se tiver alguma coisa mais grave ainda às vezes a gente tem que suspender o treinamento mudar a modalidade de treinamento para evitar a fratura por estresse que aí o cara vai ficar um tempão afastado e vai ter uma dor de cabeça danada perfeitamente isso aqui foi um combo isso aqui não foi nenhuma consulta foi um combo de consulta falamos aqui de tudo o Felipe ele é ortopedista mas ele falou aqui de praticamente os principais problemas as principais características que acometem os candidatos que se preparam para concursos públicos e eu acho que o que fica eu aprendi demais hoje Felipe muito obrigado e o que fica pelo menos para mim de lição é sempre buscar o mais rápido possível um auxílio profissional principalmente se eu sei que eu já tenho um problema não adianta ficar com achismo procurando vídeo na internet achando que o Google vai resolver nossos problemas não vai então procurar com antecedência essa solução uma coisa também muito legal que você falou essa questão que alguns problemas eles podem ser solucionados basta você procurar resolver esse problema então às vezes você tem um desvio na coluna você vai conseguir resolver com especialista às vezes você tem um dente que está faltando você consegue colocar uma prótese mas o candidato ele tem que buscar realmente ali a solução para o problema não adianta ficar passivamente achando que o problema vai se resolver né Felipe e mais uma vez eu queria chamar vocês que estão aqui com a gente a seguir lá o Tenente Felipe Jader no Instagram dele então é só você clicar aqui em cima clica aqui em cima no meu nome que vai aparecer um quadradinho e aí você segue o Tenente e você que chegou e veio do Instagram do Tenente também e segue aqui no Instagram acompanha os meus conteúdos que se você gosta de concurso militar certamente você vai curtir então Felipe vamos acho que a gente já respondeu muitas perguntas aqui a galera inclusive está fazendo algumas perguntas que a gente já já fez vamos selecionar essa aqui o Gerson está perguntando sobre pressão alta controlada pressão alta reprova Felipe então vamos lá existem níveis tensionais níveis de pressão previstos em edital que são causa de incapacidade pressão alta já não é algo comum em jovens então se falar em pressão alta num indivíduo de 15, 16, 17 anos já não caracterizaria a hipertensão arterial sistêmica que é aquela pressão alta dos indivíduos mais velhos e aí a gente precisa procurar as causas secundárias de pressão alta que são os problemas renais que são alguns problemas orgânicos que esse indivíduo pode ter e por isso a pressão dele está alta alguns são passíveis de correção não vão gerar maiores problemas vai depender do nível de pressão alta outros podem estar relacionados a problemas psicológicos então é algo muito complexo para eu poder te falar assim vai reprovar o que eu posso te garantir é se você está com níveis tensionais elevados e isso se comprovar durante a inspeção de saúde você vai ter problema porque lá se eu não me engano o corte é em 14 por 9 né eu vou até conferir aqui mas então assim você vê que não é tão alto inclusive enquanto você verifica o número certinho eu acho que eu não sei se eu aconselho para você 140 por 90 140 por 90 eu tenho a gloriosa síndrome do jaleco branco então quando vai aferir minha pressão minha pressão vai lá para o alto eu tive problema eu tive problema na inspeção de saúde da STSX cara eu fiquei com na mão né porque eu fui lá aferir a pressão isso já na STSX aí a minha pressão estava alta né quando aferiram lá aí ela eu lembro que a médica lá ou enfim não lembra ficou meio assim caramba né descansa um pouquinho ali guerreira depois eu vim de novo a pressão mais alta ainda né eu tive esse problema só piorava só piorava eu tive esse problema que eu lembre né para o PQD eu tive o mesmo problema eu tive esse problema quando eu voltei do curso de guerra na selva cara então síndrome de jaleco branco é uma síndrome aí né que só quem é pô é da geração Nutella não sei como caiu em mim né que sou guerreiro de selva bravo isso é bem descrito explica pra gente o que é a síndrome do jaleco branco resumidamente o que acontece é que o indivíduo ao saber que vai ser submetido a uma avaliação ele tem uma descarga adrenérgica você realmente fica tenso fica nervoso com a possibilidade de dar alguma coisa alterada e de fato acaba dando porque você está nervoso você tem uma descarga ali de catecolaminas noradrenalina né então você acaba fazendo um aumento da resistência vascular periférica o que faz com que a sua pressão instantaneamente aumente mas na verdade você não é um indivíduo que ao longo do dia mantém níveis de pressão alta isso é facílimo de resolver né você faz medidas tomada de medidas espaçadas de pressão registro da pressão arterial às vezes com o mapeamento né de que é o mapa é muito tranquilo entendeu então você vê identificou exatamente corre atrás da solução eu lembro até que na SPSEX não mas quando eu já estava na tropa né a médica lá do 50 bis ela me orientou a ficar com com a ferina pressão constantemente acho que é o mapa que chama né que é que você fica o dia todo com a ferina eu sou pressão com aquele equipamento né foi chato pra caramba né porque eu queria treinar tudo mais suava mas enfim ela viu que eu estava estava apto estava saudável né mas é isso né Felipe cara muito obrigado mesmo cara de coração foi muito massa é lógico que não tem como a gente abranger aqui todos os problemas em todas as particularidades senão a gente ia fazer uma live de um ano de duração né não tem como 6 anos né exatamente 6 anos de duração mas isso deu pra aprender demais muito mesmo deu pra pra me ajudar inclusive né pra que quando eu vá orientar alguém né lógico nunca como médico mas quando eu vá orientar com alguém que tem uma experiência com concursos públicos eu oriente de uma forma mais clara e certamente ajudou demais essa galera aí que está se preparando para os concursos militares então eu queria pedir pra você finalizar aí a nossa a nossa live né e deixar suas palavras sua motivação final aí pra galera que está papirando e realmente de coração agradecer muito porque a live foi muito épica é Tiagão a primeira coisa é falar assim você foi um dos primeiros caras que eu segui aqui no Instagram né tem uma grande inspiração aí pelo seu exemplo você muda a vida de várias pessoas né a gente fala que dentro da medicina né tem uma frase muito célebre né que a gente fala assim um médico ali intervindo uma vida salva né um professor ensinando milhares de vidas salvas e eu consigo passar isso pra frente né não só professores médicos né um ensinamento mas você que atua na área da educação que é um indivíduo que promove mudança na vida de várias pessoas com uma carreira que nós dois fomos entusiastas senão não teríamos feito né sabemos do que nossa instituição tem problemas como todas tem mas tem vários valores várias coisas que realmente a diferenciam numa sociedade tão carente né isso daí desses valores isso se torna ainda mais importante então reconhecer aqui publicamente dar os parabéns falar que eu sou seu fã mesmo a hora que você quiser me chamar pô são as lives muito bacanas mesmo eu falo que é porque hoje é uma terça-feira brava mas dava pra abrir uma cervejinha aqui isso aqui é um bate-papo é uma conversa uma coisa descontraída fico muito feliz de ajudar eu recebo essas perguntas diariamente né então eu acho que o mais importante pra reforçar é o seguinte rede social não dá pra fazer consulta então quando o pessoal tiver uma dúvida muito específica como eu vejo que muitos têm tem que se consultar tem que procurar um médico então se você tá pleiteando um concurso se você quer entrar na carreira militar né as leis são diversas os regulamentos as normas as diretrizes né como eu falei são várias né páginas e páginas eu aprendo a cada dia né porque você tem que ter um domínio de medicina e um domínio legal pra poder julgar cada caso e orientar da melhor maneira esses candidatos então na dúvida procure um bom médico um médico competente de preferência que tenha experiência na área médico pericial não vou ficar fazendo auto promoção não vou mandar ninguém marcar consulta comigo que essa não é a ideia da live a ideia da live é realmente ajudar é dar as orientações pessoal não ficar achando que isso daqui é bicho de sete cabeças então como regra prática sabe que tem um problema procure desde já faça o tratamento faça o acompanhamento tente ter um diagnóstico preciso né cruze aquelas informações com as informações contidas no edital hoje a coisa mais fácil que tem é achar informações né e aí tudo bem não tem nenhum tipo de problema eu fico mais tranquilo né como a gente falou se você é um cara que tem uma condição financeira melhor você pode fazer todos os exames do edital como um rastreio pra ver se descobre alguma coisa algo que eu não indico de rotina tá mas de uma forma geral né tenha bons hábitos estude porque o estudo e atividade física e bons hábitos alimentares isso eles vão te levar longe seja qual foi o caminho que você escolher então eu tenho colegas que estavam estudando ali pra AMAN né o cara tava ali é um concurso dificílimo né SPSEX no caso estavam estudando e na última hora falaram ah cara não vou fazer isso não vou fazer vestibular de engenharia e hoje são engenheiros de produção excelentes profissionais ah não vou fazer vestibular de medicina né ou não vou empreender vou ser empresário então estudar nunca é ruim né não deixe ah eu tenho uma cicatriz eu não vou me preparar pra prova para de dar desculpa de ficar atribuindo problema para os outros entendeu você tem a sua obrigação você tem 15, 16 anos sua profissão é estudante vai estudar vai fazer atividade física depois você preocupa né agora ler o edital é fundamental né como o colega colocou esse bisu aí é o bisu máximo tem que ler o edital porque às vezes tá escrito lá um determinado problema que você já sabe que você tem então você não vai se frustrar né e aí só reforçar né quem quiser tirar dúvida de uma maneira mais geral pode me mandar direct eu procuro responder todo mundo mas não adianta confundir se tentar consultar comigo pelo direct vai receber a respostinha padrão porque além de tudo é antiética é proibida é vedado pelo Conselho Federal de Medicina no mais eu tô aqui pra ajudar todo mundo espero que tenham gostado né e me sigam lá no Instagram com certeza não eu vou eu costumo brincar né que o seguinte cara quem não gostou dessa live não acredita em Deus cara não é cristão porque não tem como o cara não ter gostado dessa live porque foi uma live épica muito massa né mais uma live épica inclusive vou colocar ela lá no YouTube também né vou baixar ela aqui vou colocar no YouTube pra que mais pessoas possam assistir e cara segue o Tenente Felipe Jardes se você quer fazer concurso e não segue o Tenente cara você tem que bater a cabeça na parede até entrar em coma porque você tá varado você tem que seguir o Tenente Felipe Jardes então Felipe muito obrigado mais uma vez fica com Deus um abração aí pra você pra sua esposa pro nosso camarada aí seu treinador o Giovanni tem que marcar uma live com ele também né pra gente conversar o homem é bravo o homem é bravo eu sigo eu acompanho ele então um abração aí fica com Deus e para a missão é a outra causa de reprovação nos concursos né a parte física exatamente importantíssimo importantíssimo tá tá preparado e eu tenho história triste pra contar também porque eu quase fui reprovado na barra da SPSEX né fui pra segunda tentativa né eu sei nem estar aqui é porque Deus quer mesmo porque se não se não fosse por Deus eu estaria varado em algum outro lugar do mundo beleza Felipe um abraço fica com Deus tchau tchau abração boa noite fé na missão fé na missão e é isso pessoal tá uma boa noite pra todos vocês ó tenho certeza que vocês gostaram dessa live uma live incrível com o Tenente Felipe fiquem com Deus uma boa noite pra todos vocês não esqueçam de seguir o Tenente Felipe no Instagram e se você tá aqui não me segue também já bata sua cabeça na parede até entrar em coma tchau tchau fé na missão boa noite